Cantando glória, glória, glória Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Mais uma vez estamos aqui e o Pai Eterno nos acolhe para que juntos possamos contemplar o Seu amor, a Sua misericórdia. Que bom daqui do Pai Eterno, do Seu santuário, do Seu coração cheio de amor, cheio de caridade, poder contar com a Sua presença e também com a Sua fé, nos ajudando a viver esse momento de oração e meditando os mistérios do Santo Terço. Espero que você, unido a todos nós, possa também receber todas as graças que você mais precisa para a sua santificação pessoal e de toda a sua família. Que bom também retornar para que a partir de hoje nós possamos estar juntos mais uma vez, depois desse breve espaço de tempo que eu estive ausente, num outro apostolado, mas agora, juntamente com o Frater Kevin, vamos estar aqui sempre, todas as tardes, para viver com você essa experiência maravilhosa de contemplar os mistérios da vida de Nosso Senhor pelas mãos e pela própria intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São muitas as intenções que nos fazem hoje estar aqui, vivendo esse momento tão especial, tão cheio de devoção, especialmente também nós queremos agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão rezando conosco a cada dia, nos dando essa graça de manifestar assim também essa comunhão, essa comunhão tão forte que nos faz ser, ao mesmo tempo, filhos do Divino Pai Eterno e filhos e devotos da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. E eu gostaria hoje de começar, de retomar esse apostolado, rezando aqui com vocês todas as tardes, com a leitura de uma cartinha que nós recebemos, e foi a Fátima Matheus Fernandes, da cidade paulista de Sorocaba, quem nos enviou esse breve testemunho, dizendo assim, eu sou afiliada da AFIP e venho pedir orações para a minha pessoa no horário do terço, rezado pelos missionários redentoristas, a partir das 17h45, na TV Pai Eterno. Peço também orações pelas irmãs da copiosa redenção, porque eu sofro de depressão, de repetições, o que já causou muitos problemas de saúde na minha vida, e também prejuízos na minha vida familiar e com os meus amigos. Já tentei suicídio, e apesar de ser religiosa, rezar o terço todos os dias, ser da Legião de Maria, vivo sendo perseguida por pensamentos negativos, principalmente à noite, quando não consigo dormir. Me trato como psiquiatra e tomo medicamentos, mas mesmo assim não consigo me curar. Orem por mim, peço pela intercessão do venerável Padre Pelágio, ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Obrigada por lerem esse meu testemunho. Amém. Olha só, é realmente um testemunho que nos toca a todos, porque todos nós sabemos o quanto o sofrimento psíquico é terrível, porque inclusive é um sofrimento invisível. Às vezes você sofre de alguma doença, algum órgão do seu corpo adoece, mas quando o que adoece em você é a sua mente, nós não temos tantos elementos para curar isso. Então, Fátima Matheus Fernandes, nós estamos com você nessa luta pela sua cura. E nós esperamos sim que você possa encontrar a paz, o bem-estar psíquico, psicológico, e possa sim viver sempre na presença de Deus. Nunca desista, porque esse é o caminho. Tenho certeza que quando você reza, quando a Senhora reza todos os dias, a Senhora encontra um alívio maior e uma força para continuar buscando a sua cura. Frater Kevin, que alegria mais uma vez estar aqui com você, nessa presença de um irmão, de um confrade, e vamos colocar também as suas intenções para esse momento tão especial. Neste dia de hoje, então, nós queremos agradecer por tantos irmãos e irmãs que rezam conosco este Santo Terço, bem como nós queremos rezar por você que acompanha conosco este Santo Terço. Também nós queremos rezar pelas vocações, pela santificação das famílias, bem como por todas as intenções do Santo Padre e o Papa e pela paz do mundo, para que o venerável Padre Pelágio, olhando por nós dos céus, peça ao Pai Eterno cada vez mais paz, amor, a todos nós que estamos aqui neste mundo, trilhando nosso caminho para a santificação. E deste modo, nós queremos rezar também, pedindo a nossa Mãezinha, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pela nossa fidelidade e perseverança na fé, até um dia nós contemplarmos o Seu Filho Jesus face a face. E assim, Frater Kevin, observe o quanto que é importante a gente lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, eu peço que o pessoal lá da produção também aproveite para colocar de novo aí as informações na tela, você pode deixar suas intenções lá na nossa página, nosso perfil no Facebook, TV Pai Eterno, basta digitar a pesquisa lá, naquela área onde você pode pesquisar, e deixar ali o seu comentário com a sua intenção. Ou até mesmo com a sua apreciação, com alguma coisa que você queira dizer a respeito do nosso texto, até mesmo para a gente melhorar ainda mais esse momento. E se você gosta também de usar o Instagram, se você está lá no Instagram, vá lá também no arroba TV Pai Eterno, localize lá o nosso perfil, e deixe ali também o seu comentário. Se você também puder compartilhar com seus amigos que ainda não sabem desse texto, todos os dias, seria uma maravilha. Eu estava observando lá, mais de mil pessoas já tinham curtido hoje, já tinham deixado ali o seu like, e é claro, também algumas tinham deixado as suas intenções. Uma benção muito grande. Isso mesmo. Então, eu volto a falar com você aqui, nessa câmera mais fechada, pedindo que você reze de fato pela beatificação do Padre Pelágio, nesse texto, que tem essa como uma das principais intenções. O Padre Pelágio, que no finalzinho do texto nós vamos explicar um pouquinho sobre a vida dele, foi um missionário redentorista que deixou uma marca muito forte aqui no coração de Goiás, onde ele viveu mais de 60 anos da sua vida, realizando um apostolado maravilhoso, e era de fato um verdadeiro santo. A quem nós queremos invocar e pedir que a Santa Igreja mostre também para todos os fiéis esse modelo de santidade. E eu aproveito agora também para convidar você, já para se preparar com as suas intenções, porque nós vamos começar o Santo Terço, neste momento. Vamos pedir a graça, o amor do Pai Eterno, e que Ele nos ajude a viver esse momento como se fosse o único da nossa vida. Então, como de costume, como em todas as nossas orações, todos nós, católicos, temos o costume de fazer o sinal da cruz sobre o nosso corpo. Esse sinal é muito importante para começar e para terminar nossas orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O oferecimento do Terço de hoje, o nome a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. O nome a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso, e estas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir adjugar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, o santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. São Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras e pedimos a graça de enfrentarmos o sofrimento de cada dia com cada vez mais a virtude da humildade e da paciência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso rei entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Divino Pai eterno, tem de piedade de nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. São Geraldo Magela, rogai por nós. O segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação que Nosso Senhor sofreu, amarrado a um pequeno poste, em onde Ele recebeu várias chicotadas que abriram-lhe as carnes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos. E uma vez que nós vemos aqueles algozes, fazendo com que Nosso Senhor fosse zombado, enquanto eles o chamavam de rei, colocavam uma coroa de espinhos, um caniço em suas mãos, seu corpo todo já chagado pela surra, pela flagelação para a qual Ele foi submetido. Colocaram também um manto de cor púrpura, para que pudessem zombar e escarnecer diante do rei do céu e da terra. Vamos pedir também muita humildade diante dos nossos sofrimentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, divino Pai eterno, tem de piedade de nós, Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós, São Clemente Maria, rogai por nós. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz, e pedimos que ele nos ajude a amar a cruz que nós também carregamos a cada dia, abraçando-a e assumindo nossa cruz, com todo amor e caridade, para que por meio dessa cruz, possamos fazer a nossa escada para o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. No quinto e último mistério do dia de hoje, do mistério doloroso, nós contemplamos a crucificação e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida pela nossa redenção. E pedimos que também possamos ser capazes de entregar nossa vida pelos nossos irmãos para o maior louvor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Divino Pai eterno, tem de piedade de nós. Façamos o nosso agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e, para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, postrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós contemplamos esse rosto materno de Nossa Senhora, que está aí na sua tela nesse momento, o olhar maternal da Virgem Maria, que nesse momento também olha para você, olha para todos nós, a força do Espírito Santo que vem sobre ela e que também vem sobre nós nesse momento. Pedimos que assim você continue firme nesse propósito de amar a Virgem Maria, sabendo que ela é um caminho muito seguro para encontrarmos Jesus. Afinal de contas, foi justamente por meio dela que a salvação foi enviada pelo Pai Eterno ao mundo. Então a nossa salvação poderá também depender dela para que ela possa se realizar por meio de Jesus, nosso Senhor. Então, vamos falar um pouquinho do Padre Pelágio? Sim, claro, né? Sabemos que o Padre Pelágio veio de uma família bem numerosa, não é mesmo, Fratequeno? Sim, o Padre Pelágio veio de uma família de muitos irmãos, do qual o Padre Pelágio também tinha um outro irmão que era sacerdote, missionário redentorista, o Padre Gaspar. Você lembra quantos filhos o casal teve? Parece que 12. 14. 14, não é? É. 14 filhos e, infelizmente, a mãe do Padre Pelágio morreu no parto do último. Sim, sim, Dona Maria Nerra. Dona Maria Nerra. E nós ficamos muito felizes hoje de relembrar esse fato da vida do Padre Pelágio, uma família muito católica, o pai dele era muito católico junto com sua mãe, um grande trabalhador, mas especialmente essa abertura à vida. As pessoas hoje falam que é muito difícil ter filho, mas naquele tempo, imagina, na zona rural, lá da Alemanha, como muitos lugares aqui no Brasil também, a dificuldade era muito maior. E justamente por isso nós queremos fazer esse apelo para que todas as famílias, a exemplo da família do Padre Pelágio, tenham não só esse vigor, mas também tenham o desejo de ser abertos à vida e de educarem seus filhos na fé cristã. E vamos pedir então também que o Padre Pelágio abençoe a vida de cada mãe que nesse momento está esperando mais um bebê, para que ela possa ter um parto bem tranquilo. Muitas vezes nós ouvimos relatos do Padre Pelágio cuidando de pessoas que tinham dificuldade no parto. Não sei se você também já ouviu falar isso, Frato, e essa ajuda que o Padre Pelágio realizava, livrava muitas mulheres da morte na hora do parto. Vamos pedir também por você nesse momento que está prestes a ter o seu filho, que está com algum problema, está esperando alguma complicação, que já foi alertada pelo médico. E especialmente eu quero rezar por uma pessoa que pediu oração, que descobriu que estava grávida, já depois de muitas tentativas, a Ana, da cidade de Machado, Minas Gerais, e que vai ter daqui dois meses praticamente, no mês de setembro, o seu primeiro filho, o Tiago. Ela pediu oração para mim nesse dia, e nós estamos aqui hoje rezando pelo seu filhinho. Vamos então também com muita piedade colocar na presença do Divino Pai Eterno esse pedido que nós estamos fazendo todos os dias aqui na hora do Santo Terço, que é a beatificação do Padre Pelágio. Você já sabe o que é uma beatificação? A beatificação é um momento solene em que o Papa ou o Bispo local declaram que aquela pessoa que viveu de forma exemplar as virtudes pode ser invocado como intercessor na glória de Deus. E nós estamos esperando que a igreja dê esse parecer oficial para que assim nós possamos também considerar que o Padre Pelágio está realmente no céu. Você vê aí imagens do seu túmulo, aqui em Trindade, onde ele está sepultado, o seu corpo foi transladado de Goiânia para a Trindade, lugar onde ele trabalhou muitos e muitos anos, a fio, dedicando-se à obra da evangelização. Então eu peço para o pessoal agora do estúdio, coloque aí o rosto do Padre Pelágio, pois nós vamos nesse momento invocar a sua beatificação. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o evangelho aos pobres e abandonados. Concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Faça o seu pedido diante desse olhar, desse sorriso cheio de ternura do venerável Padre Pelágio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E olha só, daqui a pouquinho você fique firme aí conosco, ainda temos alguns minutos para colocarmos nossos pedidos, conversarmos um pouco nesse momento tão especial, no final da nossa tarde, em que nos colocamos na presença de Deus e da Virgem Maria. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a Santa Missa, que vai ser transmitida ao vivo. Vocês já têm imagens aí do lado de onde vai ser transmitida a Santa Missa? Da Matriz não tem, mas temos cenas da Basílica com o Sacrário. Você que ainda não visitou a Basílica do Divino Pai Eterno, saiba aí, olha só o trono onde está a imagem, tão venerada por milhares e até milhões de romeiros que passam por aqui durante o período da Romaria e ao longo do ano. Os anjos, a imagem do Divino Pai Eterno, que foi esculpida pelo artista plástico Veiga Vale, e essa obra de arte foi feita a partir do medalhão, que foi encontrado quando dois lavradores, dois camponeses estavam cultivando a terra. A partir do medalhão foi feita essa imagem. E lá na imagem do Pai Eterno, como você pode ver agora mais aproximadamente, você vê a Virgem Maria sendo coroada. Olha que maravilha! Essa obra de devoção é muito completa. Fala da Santíssima Trindade, fala do Divino Pai Eterno, que é uma devoção muito pouco conhecida ainda no mundo, um amor especial à pessoa do Pai, e fala também da coroação da Virgem Maria, que é um milagre também da nossa fé. E apesar de não estar na Bíblia, faz parte da tradição o fato de considerarmos que Nossa Senhora foi coroada como Rainha do Céu e da Terra. Essa coroação nos inspira também que um dia, assim como Nossa Senhora, nós possamos ganhar esse prêmio, esse galardão, essa coroa como recompensa pelas obras, pela fé que nós alimentamos durante a nossa vida nesse mundo. Isso é muito importante a gente reconhecer essa recompensa que todos nós também poderemos ganhar. mas uma coisa muito interessante, o fato de Deus ter colocado Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra, é algo também muito profundo, que vai além do nosso conhecimento. Por quê? Imagine só, uma criatura que, todos nós sabemos, existe uma hierarquia entre a pessoa de Deus, os anjos, a humanidade, os animais, e todas as outras criaturas que foram feitas por Deus. Mas é muito importante saber que, quando Nossa Senhora morre, a tradição nos ensina que ela foi colocada acima dos anjos. Ela foi coroada como Rainha do Céu e da Terra, ou seja, de todas as criaturas espirituais, celestiais e terrestres. Ou seja, pelo modo como ela viveu a sua humildade, colocando-se como escrava de Deus, escrava do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Ela foi, justamente por essa profunda humildade, elevada acima dos anjos, que são criaturas mais aperfeiçoadas e mais sábias do que o próprio ser humano. Então, por isso, nós temos tanto amor para com a Virgem Maria, e queremos, inclusive, com tudo isso, combater certas ideias e certas doutrinas que pregam contra a devoção à Nossa Senhora, doutrinas que, inclusive, desmerecem o papel de Nossa Senhora na salvação. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensinou muito bem isso. Inclusive, se você gosta de fazer uma leitura espiritual, leia o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ali ele explica o papel de Nossa Senhora na nossa salvação. Fratekeve, falando de Santo Afonso, está chegando a festa dele, né? Sim, sim. Logo mais, depois de amanhã, dia 1º de agosto, nós celebramos uma grande festa, que é do nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Santo Afonso, que fundou a nossa congregação no ano de 1732, em escala, no reino de Nápoles, no qual o intuito de Santo Afonso ao fundar a congregação é evangelizar os pobres, sobretudo os abandonados, que naquela época, no reino de Nápoles, colocavam-se os cabreiros, que lá no alto das montanhas, era desamparado, tanto pelo reino, quanto pela igreja, do qual Santo Afonso, percebendo a realidade daquele povo, que mais sofria, que mais padecia, lá estava, a presença paternal de Santo Afonso, levando assim, a misericórdia de Deus, a evangelização e o amor do Pai Eterno àquelas pessoas mais abandonadas. Pois é, e Fratekeve, nós aproveitamos aqui hoje, vamos convidar você para participar, assistindo a transmissão ao vivo da missa em honra a Santo Afonso, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, marque aí na sua agenda mental, ou se você quiser, até também coloque aí no seu caderninho, na sua anotação, lá no papelzinho, na geladeira, para lembrar, na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, às 19h30, transmissão ao vivo da Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, da Missa Solene, em honra de Santo Afonso Maria de Ligora. E nós vamos terminando o nosso terço hoje, invocando a bênção de Deus, pense aí nesse momento que você mais precisa, que você mais espera, e que essa bênção atinja o seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos do céu, desça sobre você e a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Divino Pai Eterno, que o amor de Nossa Senhora possa sempre estar muito presente na sua casa. Nos ajude a propagar o horário desse Santo Terço, e também participe conosco de toda a nossa programação. Amém. Amém.